A chuva que castigou outros estados do centro-sul nas últimas semanas, essa chuva hoje atingiu São Paulo. Pra você ter uma ideia, a cidade tem mais de 70 pontos de alagamentos, a maioria de pontos intransitáveis. As principais artérias aqui da cidade, as marginais, marginal do rio Tietê, marginal do rio Pinheiros, estão debaixo d'água. Muitos veículos estão parados aguardando água baixar, a chuva não parou, o tempo continua muito encoberto. Isso, claro, causa problemas no transporte público e também as cidades ao redor aqui da cidade de São Paulo, como Osasco, como Guarulhos, também tem pontos de alagamento. Os bombeiros atenderam a inúmeras ocorrências de queda de árvores, semáforos estão embandeirados. Pra você também ter uma ideia, o rodízio municipal de veículos, hoje que valeria para os carros com placas finais 1 e 2, o rodízio foi suspenso por causa da chuva aqui em São Paulo e provavelmente estará suspenso no período da tarde, entre 5 horas da tarde e 8 horas da noite. E aquelas cenas que os paulistanos estão acostumados, alguns carros boiando, pessoas com botes em áreas mais extremas aqui da cidade de São Paulo e segundo o balanço dos bombeiros, pelo menos 5 acionamentos para desabamentos, 78 acionamentos para enchentes, esse número provavelmente aumentou porque é uma contabilidade que foi feita de madrugada, 10 acionamentos para queda de árvores aqui em São Paulo. Alguns terminais de ônibus também embaixo d'água, muita gente não consegue chegar ao trabalho. Em relação ao metrô de São Paulo, inclusive em Barueri, aqui na região metropolitana de São Paulo, um dos principais terminais de ônibus ficou debaixo d'água. Obviamente nenhum ônibus conseguiu sair e ninguém conseguiu se utilizar do transporte público. E continua chovendo aqui na região da Avenida Paulista, o trânsito mais intenso com pontos de parada no sentido da consolação. Os carros com os faróis acesos, o tempo bastante carregado e a chuva continua, pistas molhadas e os motoristas que tentam chegar a São Paulo também pelas estradas. A situação obviamente completamente travada na região da Ayrton Senna, complexo Ayanguera Bandeirantes. Na Castelo Branco, a situação muito difícil, ponte da freguesia do O, travada em um dos sentidos e o alagamento é possível observar embaixo. A prefeitura também foi chamada para fazer alguns reparos de emergência, mas como continua chovendo, a prefeitura repetindo que suspendeu o rodízio de veículos hoje por causa da chuva. Em São Paulo, a qualquer momento voltaremos para falar sobre a chuva que atinge hoje a maior cidade do país.